O não da vida, ele é sempre um sim. A vida nunca diz não, só que ela está dizendo sim para a elaboração dos nossos processos e não para um processo aí de atender ao nosso ego, atender ao seu ego, à sua vontade, ao seu bel prazer, aos seus desejos, né? Ai, Andresa, mas a vida nunca vai atender aos meus desejos? Vai, se eles estiverem aliados com o seu programa de vida e no seu programa de vida, com certeza tem processos para serem elaborados com determinadas pessoas, com determinadas situações, que seria o quê? Bater a contabilidade, né? Quitar não é pagar, é zerar, é desfazer, numa linguagem energética, os blocos, porque tem um bloco, esse bloco está atrapalhando, o que eu tenho que fazer com ele? Desfazer, então é zerar, equilibrar, equalizar. Por isso todos os mestres vêm dizendo para a gente, sempre precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio é o caminho do meio, não é nem negativo, nem positivo, é o caminho do meio, é equalizar. E aí Legenda Adriana Zanotto